O menino quando vê essas máquinas mistérias é aquele que fala, é a mamãe, é a mamãe. E aí, Brutinho. Olha aí, pode. Já tô rindo, já era. Vai. Olha aí, Brutinho. Olha aí, Brutinho. Se tu cair dá mais audiência. Brutinho. 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 Tchau, tchau. 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 Vou rascar a boca Fugiu a minha bike aqui Fugiu a minha bike Fugiu a minha bike Fugiu a minha bike Fugiu a minha bike